Quem tem uma amiga que dá, dá um grito! Olá galera, aqui quem fala é o MC Siri e eu também tô fechadão na rádio, Mania Crazy, a sua louca mania de ouvir música. Olá galera, aqui é o Ed Lemon e eu também estou aqui na web rádio, Mania Crazy, tamo junto! Sua amiga dá, vem comigo no esquema até nós se acabar, Você pode dar um jeito ou sua amiga dá. Vocês dividem segredos e quase tudo que tem, Então não vejo problemas e me divide também. Ela é tudo de bom e você é delicada, Ela sabe seduzir e você tem a pegada. Já que sou sem vergonha, safado e sem respeito, Uma vai do esquerdo, a outra vai do direito. Ah mamãe, vou aguentar isso não, Uma só já causa estrago, as duas é explosão. Se não aceitar, não vamos discutir, Uma vai com Ed Lemon e a outra com Siri. Se não aceitar, não vamos discutir, Uma vai com Ed Lemon e a outra com Siri. Se não aceitar, não vamos discutir, Uma vai com Ed Lemon e a outra com Siri. Quero beijo, quero abraço, Quero ir onde tu tá, Você pode dar um jeito ou sua amiga dá. Vem comigo no esquema até nós se acabar, Você pode dar um jeito ou sua amiga dá. Quero beijo, quero abraço, Quero ir onde tu tá, Você pode dar um jeito ou sua amiga dá. Vem comigo no esquema até nós se acabar, Você pode dar um jeito ou sua amiga dá. Vocês dividem segredos e quase tudo que tem, Então não vejo problemas e me divide também. Ela é tudo de bom e você é delicada, Ela sabe seduzir e você tem a pegada. Já que sou sem vergonha, safado e sem respeito, Uma vai no esquerdo, A outra vai no direito. Se não aceitar, não vamos discutir, Uma vai com Ed Lemon e a outra com Siri. Se não aceitar, não vamos discutir, Uma vai com Ed Lemon e a outra com Siri. Se não aceitar, não vamos discutir, Uma vai com Ed Lemon e a outra com Siri. Se não aceitar, não vamos discutir, Uma vai com Ed Lemon e a outra com Siri.